Esta casa tão vazia, parece que é um dia que amorou felicidade Era um ninho de beleza, de grandeza e de riqueza, hoje um ninho de saudade Tudo aqui era fartura, tinha muita ternura e muita compreensão Hoje fechada está de luto, o tempo acabou tudo, hoje aqui é só solidão Esta casa está de luto, e a beleza nem o gulto, porque o tempo acabou Hoje só vive fechada, linda casa abandonada, onde mora o nosso amor Hoje fechada está fechada, linda casa abandonada, onde mora o nosso amor Esta casa está de luto, e a beleza nem o gulto, porque o tempo acabou Hoje só vive fechada, linda casa abandonada, onde mora o nosso amor Hoje só vive fechada, linda casa abandonada, onde mora o nosso amor Hoje só vive fechada, linda casa abandonada, onde mora o nosso amor Hoje só vive fechada, linda casa abandonada, onde mora o nosso amor Olha, eu gostei muito dele